E aí galera! Uhul! E o Telespires Uhul! Passa por cá Antônio Aqui galera! E o Telespires Na recolhida Uhul! Aí! Na despedida Tá com cara de Sejaú Aí! Cara de Jaú Cabecinha de Pacu Cabecinha de Pacu Né? Não é grandão não, mas É dando uma fotinha boa Fundo, fundo, fundo galera! 99% De Sejaú Ficar de pé aqui Saiú Saiú Daí! Uff! 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 Vai! Tá forte agora. Agora que ela viu que tava prega. Aí, precisamos apertar a zona 12 aqui e o trem tomando linha. Aí, tá indo. E foi, tá forte agora. Olha aí. Olha aí. Ó, ó, ó. É, mudei minha percepção de sejaú. Eu já posso dizer que pode ser uma piraíba ou uma pirarara. Também. Ficou forte agora. Ficou. Meu amigo Elias aí. Bom dia. Antônio lá. Na recolhida. Falei, ah, vamos caçar o posto aí e tal. Depois de aproximadamente uns 35, 40 minutos de espera. Agora deu-te sentir o peso. Trem pesado mesmo, galera. Ó. Trem pesado, menino. Olha. Ó, barulhinho. O barulhinho. O barulhinho tá bom, né? Tá bom barulhinho, ó. Minha barriga já está doendo Põe no ovo O cabo da vara agora Cadê o ovo? Pé do embego chega Na recolhida Olha aí Antônio Me dá uma filmada aí de lado Aí galera Tomar linha de novo Tem uns tucunaré 60 up né? O anzol nem fiz gol na boca dele Só está encaixado Esse está gordo Olha lá galera O anzol não entrou O anzol só na boca Está vendo? Olha lá só no cantinho Não passou a fisga Ergue ele aí Elias Embarca ele Vamos lá Tirar uma fotinha dele na praia Consegue? Não pode que não Tem força aí? Está aí Segura aqui então Que eu embarco Segura bem esticadinho Porque o anzol não está Fisgado Vamos para a praia galera Olha lá galera E aí galera A soltura agora Do jauzão 60 up 60 quilos acima Para quem não conhece Se quiser afundar na água Você leva o monte Não Deixa 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 Deixa